Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, o Magnífico, aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós começamos aqui um ataque aqui, leve, né? E a Tizarina veio aqui se intrometer. Então, eu acho que ela vai querer atacar o Forte aqui. Agora, dizendo o Forte... Não tá tão fraca, porque a gente tem magia de metal e é muito boa. Objetos que podem machucar bastante a frutaria deles. Cães de guerra do caos, com veneno, pra pegar essa artilharia deles. Mesmo eles tendo pistoleiros. Então, eu acho que a gente até consegue defender aqui. Dá pra tentar. Fora que a nossa fantaria não é das mais fracas, né? Então, eu acho que realmente dá pra tentar brigar aqui. Eu vou ver se ela vai querer vir pra cima. 18 unidades, eu tenho 15 no exército. Tô recrutando duas. Tenho 6 na guarnição, então eu tô totalizando 21. Então, eu acho que dá pra gente fazer um estrago aí no exército dela. Magias, o que ela tem de mais aqui? Barreira glacial. Tira velocidade. Nem uma magia de dano em área, aparentemente. Então, nada que eu deva me preocupar. Essa hora dela que tira velocidade é de velas preocupante. Essa hora arrepiante. Esse aqui, que dá resistência a dano e atacar cor pra cor, também pode ser bem chato. Eu vou mandar meu vassalo atacar a Erengrad aqui, pra ver se ele consegue, né? Enquanto isso, o Sigurd vai subir aqui pra atacar os anões de Krakadraki, pra matar eles de vez. E meu vizinho já faz quatro horas que ele tá tocando música. Eu tive que dar uma pausa aqui ainda, e ele ainda assim está tocando música. É incrível. Bom, eu posso pegar um herói glorificado aqui, por exemplo, do Sigurd agora. Uns campeões aspirantes também. Embora... Ah, fica bem barata a manutenção deles. Campeão aspirante ia ser de velas bem útil aqui. Quanto que é pra recrutar um deles? 550? Demora um turno só, né? Tira esse aqui. Bom, esses guerreiros do causa aqui de armas grandes também seria bem interessante. Só não para pra recrutar esse aqui agora, porque demora três turnos, né? Além de ser mega caro a manutenção deles. Então, eu vou de heróis glorificados. Ou campeões aspirantes mesmo. Eu vou até substituir aqui e pegar mais um. Aí, beleza. Pega esse daqui. Para o nosso exército ficar mais forte ainda. Tá, vamos ver o que a Katarina vai querer fazer em cima da gente aí. E meus vassalos provavelmente vão conseguir pegar a Volksgrad agora, na ausência dela. Estou torcendo para eles. Esse exército está cheio de bárbaras salteadores, não acho que eles conseguem. E a tesarina vai ficar perdida no que fazer. Ela não é muito forte corpo a corpo também. Ela pode morrer para isso. Então, hoje falaremos sobre a história dos guerreiros do caos, né? Começar a história dela. Começando com uma frase do Egrin. Aí, o mundo. A era dos mortais está chegando ao fim. O tempo passa para o esquecimento e as estrelas caem do céu. A raça terrível da noite está rastejando das trevas para tomar posse do mundo. Tolos. Buscar refúgio na fé ou loucura, pois não há mais nenhum outro lugar para se esconder. O reino do caos começou. Egrin Van Horsman, campeão de Tzente. Os guerreiros do caos, também conhecidos como as Ordos do Caos, os Seguidores do Caos, Caos Indivisível, os Bárbaros do Norte ou simplesmente os Homens do Norte, são os nomes dados a uma raça de tribos selvagens e guerreiras dos Bárbaros Humanos que ocupam as terras duras e implacáveis do norte mais alto conhecido nas terras do Velho Mundo como o temido Deserto do Caos. Espera aí, deixa eu ver onde eu parei que está. Então a Tizarina veio atacar a gente com um exército majoritariamente de arqueiros, o que é bem chato para mim. Mas só tem aqui essa guarda Crem, que pode ser preocupante, né? Ela está level 4, não está tão forte. Então vamos lá se defender da Tizarina. Então vamos lá, Tizarina. Você veio desafiar a fúria do caos e a gente vai responder a altura. Bom, você que veio atacar a gente, mas você tem um canhão de caras a caraca, o que vai ser de veras preocupante para a gente. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tentar matar ele. Os cães de guerra ficam aqui. Provavelmente a maior parte dos meus salteadores vão morrer se a gente sair correndo aqui de frente no exército deles, né? Então vamos colocar mais espalhado aqui no nosso exército para a gente não tomar várias flechadas de uma vez só. Os meus generais podem vir aqui no meio mesmo. Você e dois de meio tenomados vêm na lateral para vocês chegarem destruindo todo mundo. Mas também se a gente for ficar muito longe, a gente acaba perdendo muita vida da mesma forma, né? Bom, meus objetos, eu também não quero que eles se machuquem muito, mesmo eles sendo da guarnição, porque eles vão dar mais dano na infantaria deles. Então, pode espalhar aqui os salteadores mesmo e eu deixo os objetos na lateral. Melhor, vocês ficam aqui, aqui, objetos, aqui. Tá, o meu feiticeiro está aqui já para jogar magia neles. A única magia que eu vou usar vai ser essa, nem vou usar outra provavelmente. Então bora lá, começa, pausa aqui, isso vai mandar a galera certinho. Vem para cá, aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Vem para cá. O meu rendimento renomado vem para cá, os cães vêm para cá. Vocês passam reto aqui. Quem eu não mandei daqui para atacar alguém. Vocês vêm para cá. Vocês três objetos vêm para cá. Aí vocês também vêm para cá e você também. Você pode brigar aqui com a própria catarina. Ela já está jogando magia, mas a gente nem chegou perto. É, foi um desperdício de magia aí, Catarina. Com todo respeito. Tá, eles deixaram o canhão deles totalmente vulnerável aqui. Perfeito para o ataque. Até parece que a gente vai deixar vocês ficar tirando com a gente, né? Tá, o general pode ir brigar aqui com qualquer infantaria deles. Não sei por que você parou, mas não pare. Tem alguma magia aqui. Sai de perto aí vocês. Vem pegar aqui os coçars. Tá, objetos. É hora do ataque. Um de vocês aqui. Um de vocês aqui. Um de vocês vêm para cá. Ataca aqui. Espalha mais essa galera aqui, porque... A hora do caos chegou. Aceitamos o convite de bom grado para o campo de batalha. Não tememos a morte, como vocês, sulistas. O desespero de vocês é louvável para tentar derrubar o meu regimento enomado. Cadê meu feiticeiro? Cavalaria pegou a gente aqui Vou tentar contra-atacar ela aqui, manda uma infantaria para ajudar aqui de objetos Você vai tentar aqui pegar a catizarina É a guarda Crel que está aqui né Para estar tão forte assim só podia ser Você pode vir dar uma força aqui, vou jogar uma magia aqui nessa guarda agora E um debuff de armadura neles Quero perder mais um metanomado Quero perder mais um metanomado Podem flanquear aqui Podem flanquear aqui Eles vão secar Deixa eles brigando aí Deixa a Tizarina brigando com esses caras aí Vocês não precisam ficar olhando porque Nosso campeão de Norsk aqui não vai perder nem ferrando para ela Né Tizarina A menos que você corra, é óbvio né Acho que você não vai querer fazer isso Ela no cavalo é do mesmo tamanho, tá ligado Solta aí suas magias Vou perder umas unidades aqui, mas já era prevista essas baixas né Tá, as baixas que não é prevista são essas aqui Do meu metanomado, então sai daí Até que já tem 7 só Beleza Tizarina, passou vergonha aí Vocês podem perseguir aqui Persegue aí Feiticeiro, vou tentar calcular aqui a hipotenusa do cateto oposto Para acertar essa magia Vamos lá Foi quase Tizarina ainda não morreu não né Ela fugiu Ah fugiu Tá com pouca vida, mas fugiu Acho que deu para ela aprender a lição né O que acontece quando ela vem atacar um exército do caos Não quero machucar o máximo possível o deserto dela Não para não cavalaria Infelizmente eu perdi um grupo de cachorro né O importante é matar o maior número aqui de espingardeiros Que são coisas que ela não vai conseguir recrutar por um tempo Porque eu acho que são as unidades que ela começa Deve ter mudado as unidades né Pelo que eu estou vendo aqui O nome já está diferente Então possivelmente o recrutamento também mudou Desde a última vez que eu joguei lá Que foi quando eu gravei a campanha Persegue o máximo que eu consegui dessa galera aí agora Os cães aqui fazem o trabalho muito melhor Porque eles tem ataque de veneno Mas está ótimo Ok Por sorte não perdeu o nosso GMT no mato Chegou bem perto A guarda creme ele matou muito aqui É uma das fortalezas mais fortes do X-Level Acho que é a última na real Vamos sacrificar os prisioneiros aqui Para ver se eles aprendem um pouquinho A respeitar os deuses do escuro Tchau Tizarina Bom, ganhamos o atributo dela aqui O... Trazedor Trazedor né Da... Perdição Remove... Remove the figure and watch the boyars Remova a figura principal deles E assista os boyars Perecerem na empoeira Ganhamos mais munição Quer dizer, reduzimos a manutenção do... Manutenção não Reduzimos a munição do exército do inimigo Na região local E a reposição do inimigo também reduzida Muito bom Tratado de paz Eu até aceitaria se você não tivesse bugado a parada Mas então eu não vou aceitar não Muito bom Atrapalhamos a munição e a reposição deles Tá, isso aqui eu não vou atacar o forte Porque tem 18 de guarnição ali né E aí... É muito pra mim Consigo brigar com ela aqui nos meus termos Mas não ir lá atrás dela É... Vamos colocar aqui mais magia Sigvold você já recrutou seus campeões aí Então vem se aproximando aí Com 82 de guarnição de renda Não é o melhor cenário pra gente Então vamos dar uma segurada aí Construir esse daqui pra reduzir a malatenção do exército E... Pega só mais um desse Só pra fechar 4 maluquinha Tô até pensando em tirar um desse aqui pra pegar um cachorro O cachorro é muito útil Mas... Não vou fazer isso não Deixa aí mesmo Reduzir 10%? É... Tá ótimo Aí construindo isso eu vou poder pegar o regimento enumado aqui depois Dos saqueadores de cavalaria Então vai ser muito útil pra gente Pena que meus assados não podem pegar essas regiões aqui né Falta é colocar um mod nessa coletânea pra Norsk poder ocupar qualquer região Porque... Ia ser muito bom se eles pudessem pegar essas regiões aqui Que não seja porto né Por isso que eu tô querendo muito que o cara pegue a Erengrade aqui Bom... Nenhum dos dois exércitos tem gente suficiente pra brigar comigo Catarin Eu tenho certeza que você não vai ficar nesse forte por muito tempo Então a primeira vacilada que você der nele Eu vou pegar Fora que eu acho que você deve estar em guerra com os Orcs também não? Ah... Você tá ganhando com um grupo de uma esfera Que eu não sei onde tá Mas eu espero que... Eles estejam te atacando bastante Lá embaixo Tá... Passo o turno de novo Para todos aqueles que os enfrentaram Os Bárbaros do Norte são considerados por todos como inimigos de todo o mundo Cuja adoração inabalável é um panteão sarcástico indiferente dos antigos e maus deuses Lhes deu um único motivo para conduzir a inevitável... Queda De todos os mortais em sua escravização infernal De todas as muitas ameaças que o velho mundo deve enfrentar Nenhuma atinge tanto medo e miséria nos corações dos homens como os seguidores do caos Escravos para todas as trevas Eles se entregaram totalmente aos poderes ruinosos ou destruidores Alguns de bom grado Outros porque sentiam que não tinham outra escolha O próprio caos é uma influência corruptora sobre o mundo Como um câncer maligno Que come nas mentes de todos aqueles que vivem no mundo Nenhuma raça, por mais nobre ou poderosa que seja Estará a salvo de suas invasões bárbaras Nem estará a salvo dos sussurros sedutores dos deuses negros No entanto, de todas as raças mortais que o caos corrompeu ao longo dos séculos Talvez o maior e mais numeroso de seus seguidores sejam os da humanidade Os scaves estão se expandindo aí Enquanto que não seja o Kislev se expandindo, eu não estou nem aí Vamos esperar terminar o turno aí que já está quase no final Ok Perdi o golpe de coordenação de guerra Tá, eu não alcanço para atacar a cidade ainda Aparentemente não né E colocaram o maluco do lado de fora aqui para defender a cidade Vamos aproximar aqui então Ver se eles vão querer vir para cima de mim Próximo turno ataca a cidade Não me interessa atacar eles em campo aberto Eu quero pegar a cidade e devastar ela Ou pilhar O que me... 3.000 de pilhagem? É um valor bom Mas devastando eu vou ganhar praticamente a mesma coisa E ainda vou ter a chance de aparecer um exército do caos aí né Tá, a guarnição aqui está pronta A Tizarina abandonou a cidade para proteger Prague Então acho que é hora de a gente atacar o forte Ostrovsk Tem bastante arqueira ali Para a gente brigar Acho que vou esperar mais um turno vai Porque eu recupero meu exército melhor Pena que eu não vou conseguir atacar no mesmo turno né Se não... Seria ótimo Eu não tenho a artilharia ali Na verdade pode ser que os Skavings peguem Krakadraki né Mesmo que eu devaste A raça da humanidade é um paradoxo sobre o mundo Pois embora sejam considerados os maiores defensores do mundo contra as trevas Que são o caos Eles são no entanto também um dos maiores e mais numerosos servos do caos A corrupção do caos corre profundamente dentro do sangue dos homens E sua influência sobre a história humana Literalmente moldou a fundação de nações inteiras Do norte dos desertos do caos Exércitos dos deuses negros atacavam as terras do sul repetidas vezes Matando sem motivo Saqueando aquilo que não estava pregado E simplesmente destruindo Hã? Simplesmente destruindo as nações do velho mundo Não importa quantos desses saqueadores sejam mortos Não importa quantas invasões sejam empurradas para trás E os exércitos inimigos aniquilados As ordens do caos nunca poderão ser verdadeiramente derrotadas E depois de alguns anos de relativa paz Eles voltarão uma vez mais para o sul E começarão novamente o ciclo vicioso Enquanto ainda houver caos dentro desse mundo Haverá também aqueles maus e gananciosos Que estão totalmente dispostos a servi-los Ok Vamos falar da história no próximo turno Porque... O resumão já foi Tá Agora... Catarina ainda está em Prague Não, ela foi para outro lugar Porque ela viu o exército ali do... Esmaga-crânios, provavelmente Na verdade, não Espera aí Veio esse exército do Boris aqui Provavelmente se eu atacasse a guarnição então Eles vão querer vir para cima de mim, né? Quem sabe uma emboscada então Mas não vai resolver nada sem emboscada Mas fica aí Não tem emboscada Esqueci dos detalhes Fica aí porque vai ter rebelião se ganha experiência Pra vocês podem atacar praga aqui, gente Se conseguirem E Sigvold Temos um encontro em Krakadag Tá, vamos colocar essa corneta aqui para um guerreiro do caos Ou para um campeão aspirante também, né? Pode ser Bom, é uma batalha bem difícil aparentemente, né? Mas eu só acredito quando a batalha começa Ok... É... Eu atacaria Daqui Por causa do que vocês desejam estar aqui para usar o canhão Porém tem esse problema aqui das pedras Que é a maior fraqueza contra escadas Que o jogo inventou Então não seria muito bom atacar esse portão aqui Não podendo conquistar essa região aqui na muralha Então a gente vai atacar esse portão aqui mesmo, sem problema Então vou colocar aqui os campeões aspirantes aqui É... Vou usar meus salteadores para quebrar o portão Porque eles não vão servir de nada no circo mesmo Sigvold você vai pegar essa parte aqui do muro Os salteadores vão subir atrás de você em seguida É... Vocês vão subir aqui Vocês dois vão subir... Na verdade... Vocês três vão subir nessa parte aqui Ô... Mouse, me ajuda Obrigado Tá O grupo do portão vai ser vocês Junto com os escolhidos Que aí não tem erro de sucesso ali para empurrar Seja lá o que eles jogarem no portão para mim Os guias do caos por enquanto fica aqui atrás mesmo De boa Crião dos infernos Pode ficar aqui Não sei se vai conseguir acertar alguém mas... Vamos ver Tá... Começa Você já tem alcance desse grupo aqui de Huskers Então atira neles Sigvold Vem pra cá Aí vocês três vêm aqui Vocês aqui Todos vocês Portão ali E vamos dar ali O restante só aguarda aí que... Sucesso Tá... Você pode vir aqui pra trás do Sigvold Que você vai subir no... Portão ali... No... Na muralha junto com ele Tá... Só depende do canhão que acertar os tiros agora, né? Já até acabou o bônus que eu dei e vocês erraram tudo Olha... Meu Deus, velho Boga aqui teleguiado, velho Eu sou ruim mas nem tanto assim Por isso que o canhão tem que ganhar experiência Porque se não é difícil Tá... Acertou mais ou menos aqui Matou um Tá... Estamos aí batendo no portão Daqui algumas horas ele quebra O negócio é a gente lotar o portão aqui de unidades nossas Bug da escada... Bug da escada na primeira... Do segundo episódio da campanha 20% Quem tá aqui defendendo Dory e Montello Sigvold já tá aí Pode começar a brigar com a galera Vocês também podem começar a vir pra cá já Não precisa esperar não Tá... Tirou metade da vida dos Huskers Tá bom... Mire agora nesse Grom pra casa aqui Não tem tempo Realmente vamos subir com esses mineradores aqui né Então vamos subir o grupo de guerreiros do Cauter pra dar uma força Grupo 2 Se aproxima aqui porque a gente já conquistou uma torre O Torgard Cromson Aparentemente vai querer subir aqui no muro também Se ele subir eu mando o Sigvold atrás dele 60% Portão Poxa a torre não era minha velho Que isso produção O Torgard Cromson E aí Torgard vai subir? Rapaz Os caras tem flecha hein 80% Vamos lá Vai precisar entregar pra tirar esses arqueiros de jogada Ah esse pegou bonito De ladinho ali Vem pra cima aqui desses balesteiros Vocês Só pois para de tirar a flecha na gente 98 99 Portão abriu Galera Faz chover um inferno em cima deles Galera O Torgard tá fugindo do Sigvold Agora não sei quem você pode mirar meu querido Pode ser nesses balesteiros ali vai que você consegue Tá O Sorteador já estão saindo de jogada Lega os pesos pesados podem entrar Vamos, 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 entrem aí enquanto eles não estão defendendo o portão, gente. Vamos sem enrolação, velho. Tá, o Torgor já ficou preso ali agora, excelente pra gente. Não sei se espalha pra cá. Torgor está quase morto, vamos lá. A menina de seguir os anões aqui atrás agora, acho que eles conseguem. Tem mais um grupo de salteadores aqui pra colocar pra dentro da muralha. Criança do caos, eu preciso usar o 6 de flanqueamento aqui devidamente, então vim pra cá. Que vocês estão apanhando bastante. Realmente foi o desses balestês aqui que vocês estão apanhando, então pega eles. Entrega aqui vocês. E aí, o Torgor conseguiu correr. Tá, vamos empurrando pra lá agora. Vamos tirar todo mundo desse portão, desse muro aqui. Por enquanto o portão é nosso. Dá uma olhada aqui na zona um pouquinho, eu vou perder bastante gente nessa batalha viu. Não estou esperando menos. Só quero tirar a Krakadgar aqui das mãos deles. Tá, pega essa galera aí, essa infantaria de Gron pra casa aí. Os arqueiros aqui já era. Cris do caos vim pra cá. Salteadores. Vamos flanquear aqui devidamente essa galera aqui. Vamos lá. Junto aqui vocês três. E... Investida aqui nesse guerreiros anões, todos juntos. Vamos. Ah, tem uns balesteiros aqui ainda que estão em pé na muralha. Vamos tirar eles daqui. A muralha não é mais deles. Vocês tentam voltar pra cá, se possível. Vai ter que apagar o suficiente aí. E o Torgor voltou. Aparentemente, sim. Desce aqui, Sigvald. A gente precisa matar os senhores deles. A gente precisa matar os senhores deles. Vamos tirar as crias do caos aqui de perto de novo. Os colhidos vêm dar uma força aqui. Bom, vocês Eu quero que vocês se posicionem aqui Para atirar por cima deles Na verdade vocês não, vocês que tem dano perfurante Fica aqui Dano perfurante nos anões Vai machucar bastante Ok, agora vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Dá uma flanqueada ali Consiga, vai fazendo seu caminho até esse Guard Lord aí Tá, esses anõezinhos aqui Estão achando que vão encarar guerreiros do caos Ok, cheguei Aí vocês podem atirar por cima Nesses guerreiros anões aqui Sem se mexer de preferência Tá, crias do caos, sai fora Vocês já se machucaram muito Não quero perder vocês Vocês são muito úteis Sateadores eu estou cagando Recupero rapidinho Tá, termina de matar o Thorgaard Primeiro que você está brigando com dois generais Aí, siga, vou Primeiro Thorgaard, aqui ó Esse maluco aqui Isso, derruba ele Mandou dois generais para brigar comigo Um belo desafio Sério que ele vai conseguir fugir de novo Ah tá Agora pega outro Agora trouxe um grupo de mineradores aqui para brigar com a gente também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eles poderiam ter conseguido defender se eles não tivessem deixado eu entrar aqui no muro Tá, sai daqui vocês Sateadores Já ponham bastante Os mineradores aqui vão passar fome Ainda tem uma galera para matar ali Foi metade das herdeias e mais da metade do meu Bom, vocês eu quero que vocês entrem aqui para ficar tirando projétil neles Vocês aqui são o novo grupo 2 agora Tá, todo mundo aqui decidiu correr Aqui o senhor deles já desistiu Agora é a nossa vez de brincar Vamos escoltar essa galera até a saída aqui Querido Caos, você não O que você está vendo aqui? Essa galera aqui que é o grupo 2 Você não, querido Caos, tchau Voltaram bem, guys Muito bem Mais Rooscurls aqui Tá, esse aqui vai ser deveria chatinho O grupo de guerreiros anônimos para os salteadores não tem como matar não Surpreender eles ainda tem naquilo com munição A essa altura do jogo Essa hora que eu invejo aquele atributo que eu ganhei lá de matar a tizarina Se eu conseguir trazer eles aqui e funk eles pelos dois lados eles correm sem apoio de general Vou mandar aqui os escolhidos brigarem um pouquinho aqui Divide aqui os grupos Agora dá uma investida aqui Dá uma investida aqui E adeus anõezinhos Tagueiros do caos, vocês vão morrer se eu continuar lutando aqui Vocês aqui também Deixa os campeões aspirantes e eu sigo, vou te cuidar aqui Não, o que eu tô fazendo, meu Deus do céu, velho Eu apertei o talho errado Sai daí vocês Então vocês Então vocês vêm aqui, funk esses balesteiros Vamos, 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 vamos Escolhidos de volta aqui também Deixa só os outros Se eu pegar o centro da cidade aqui Talvez o bônus de liderança faça eles correr Não, 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 não Tá, quase nosso aqui Quase nosso aqui o ponto da cidade Sai daqui vocês Campeões aspirantes Deixa só o sigwold aí Pegamos o centro da cidade E aí Senhor, Deus, commande-me! Dê-nos ruas! A roda-os-lheb! Eu sou divino! Sim! Morte-lhebem! A Deus-lhebem! A Deus-lhebem! A gente pode atirar aqui e senta a cidade por enquanto é nossa! Exploridos, eu não quero que vocês estiquem brigando, sério! Volta! Tudo vai ser doido! Som-lhebem! Mestre! Mas eles estão vindo atrás sem parar, né velho? Tudo vai ser destruído! Ravagem-los! Para o caos! Vamos fazer um jeito aqui que consiga flanquear eles! Para eles correrem! Vai atirando a guarnição de Krakadraka! Os caras são sinistros, mano! Preciso machucar o máximo de dados possível com o Kiki porque eles vão desistir! São mais setenta segundos! São mais setenta segundos! São mais setenta segundos! Acho que eles não querem lutar por muito tempo, eles vão perder vida muito rápido! São mais setenta segundos! 40 segundos! O mouse está louco hoje! Meu Deus! Sei que eu vou se divertindo matando todo mundo aqui! Estão retomando os dados! Ai meu Deus! Faltava vinte segundos, mano! Tem dez segundos! Nossa velho! Chegou muito quase! Sete! Um! Minha! Nossa senhora! Eles pegaram do último segundo! Meu Deus! Que batalha! Que batalha! Que batalha, meus amigos! Como é que foi acomodando eles agora com os projetos que eu nem usei? Tá, vocês agora vêm aqui ajudar o Sigurd! O Sigurd já matou 270 nessa batalha aqui! Caraca, eu não acredito que os cara pegou a cidade no último segundo mano! Eu nunca vi isso, cara! Estou orgulhoso de vocês, Night Krakataka, que vocês são dignos de terem um mod só para vocês na coletânea Mata esses caras aqui, esses Ruskos, é chato pra caramba, é forte pra caramba também Mataram 114, velho Não, vocês correm para o lado mais idiota também, né, pelo amor de Deus Tá investido aqui agora para fazer eles correrem Ae, correu dois grupos e agora o resto vai querer correr também porque... Mano, por que vocês não estão usando o Moscaramosco que eu pedi? Obrigado Não, deixa só o Sigvold Só o Sigvold Repersegui aqui Estamos próximo da vitória Rapaz, que batalha Que batalha, na moral Estou impressionado, na região do Norte aqui, velho Perdi muita gente Foi uma mega dor de cabeça Mas que batalha Provavelmente o exército do lado de fora vai querer brigar comigo de novo, mas eu vou devastar essa região aqui Como eu falei, não vou subjulgar eles porque eu lembro que eu fiz isso na minha campanha do Archeon Posso estar lembrando errado, mas eu lembro que eu subjulguei eles Então eu não quero fazer a mesma coisa, né Agora eles serão devastados Só persegui aqui o máximo possível deles Porque alguns desses aqui são dois reais que estavam do lado de fora da cidade Eu perdi só a unidade de salteadores mesmo Os campeões pirantes acho que não somem Com pouca unidade Mas fiquei impressionado com esse negócio de... Meu, no último segundo eles pegaram, velho Faltava um segundo pra ganhar batalha Acelera aí enquanto eles perseguem que só ta sobrou essa galera aí Quatro, o que mais tem aí, acho que só né, tá bom então, ok, então perdi vários salteadores aqui, perdi dois salteadores montados também, mas olha esses spoilers, 9 mil velho, sobrou pouquíssimas unidades do exército do lado de fora aqui, isso é ótimo, então eu vou explorar e devastar essa bagaça aqui, porque eles não merecem ficar vivos, adeus Krakadraki, fique com o seu exército do lado de fora aí, depois você vem conversar comigo aqui, o que sobrou dele, violadores, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém, até usurpar tudo, apenas a morte pode detê-lo, devastou vários povoados, não tem atributo por derrotar o Torgard, mas de boa, vamos colocar aqui agora, mais salteadores né, que eu perdi, um desse aqui também, mas meu vizinho não para, já tem quatro gozes que ele tá tocando música gente, vocês não tem noção do inferno que é isso velho, meu deus cara, que cara chato, ou enfim, o do sigmo a gente não vai gastar nada, tem 180 ali de renda, então dá para pegar mais um de você, dá para tirar um desse aqui, pegar mais um, vou guardar na real e construir o negócio aqui, esse aqui de 2 mil, só preciso do crescimento e pegar o rendimento renomado depois, de cavalaria. Tá, então vamos passar o turno aqui, campanha do caos ela é meio lenta assim no começo mesmo gente, porque não tem como, quando seu exército está fraco, só tem que torcer para você não perder o exército inteiro, e eu estou tentando jogar a melhor forma possível aqui. História, o que os torna tão perigosos é que eles realmente acreditam nas coisas que eles dizem acreditar, que eles são guerreiros escolhidos de um poder antigo, cujo único propósito é destruir qualquer um que se opõe a ele, tais homens não podem ser raciocinados com eles, a crença escravizada, a ideia de que a destruição do nosso mundo é seu dever sagrado, essa é uma frase da Tizarina Catarina, a rainha do gelo, sobre os guerreiros do caos. As origens dos guerreiros do caos podem estar ligadas às origens do caos e da própria humanidade, muito antes da vinda da humanidade sobre as terras férteis do velho mundo, o mundo era originalmente um paraíso exuberante guardado pelos seres poderosos conhecidos apenas como os antigos. Essas entidades inteligentes e benevolentes originalmente tinham propósito para as criações desse mundo, e foram aproximando-o do sol e semeando a terra com as primeiras formas de vida. No entanto, um evento catastrófico ocorreu em um ponto desconhecido no tempo que desde então amaldiçoou o mundo a sua inevitável condenação. As origens do caos. Uma grande calamidade aconteceu, algo glorioso, maravilhoso e poderoso morreu, e quando isso aconteceu, os grandes portões da urdidura polar, o autograma maravilha da tecnologia, entraram em colapso, e com isso o material bruto do caos fluiu como um rio sobre as duas terras sem vida do Norte. A campanha do Gringo aconteceu a mesma coisa, eu ganhei todas as batalhas até agora, e o jogo me mostra isso velho, que merda é essa de sugestão? Deixa essa merda do jeito que tá velho, é um bagulho chato. O jogo é assim, você é um lixo, você quer mudar a dificuldade? Mereço. Devastar o peito e o seguinte número de povoaz, oito, o fiel servo dos deuses do caos é aquele que causa carne e fiscina que invade e destrua e afugentes mortais à sua frente. Realmente. Vocês têm cidade ainda? Não, ué. Chega, meu querido. Deixa eu salvar aqui, só pra caso eu perca a humanidade completa e eu lutar de novo, né? Tá. Perdi um campeão aspirante só. Vou sacrificar eles aqui. Agressor confiante. Confiança é chave para o cesto de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 2 ao atacar. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar. Ok. Craca de gaca destruída. Bandeira de espantalha. A forma mutilada de um espantalha assustador passou muito tempo sobre o brilho de Morse Lieb. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Acampa de novo aí. Coloca a voz do deus do escuro. Esse senhor tem um barítono apavorante. Uma dádiva concedida pelo mestre do escuro para garantir obediência. Coloca aí porque vai ajudar, filho. Vamos colocar aqui agora... Aqui, eu só posso colocar mesmo salteadores, que não dá para manter uma unidade melhor, por enquanto. Tem que reduzir mais a manutenção. Ou mais campeões aspirantes também, que é mais barato que os guerreiros do caos. E são um pouco melhores também do que os salteadores. Ah é não, por enquanto eu vou deixar assim mesmo, que é o mais barato exército. Quanto que eu gasto de momento para atacar esse cara aqui? Quase tudo. Vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui. Mais perto assim dele. Se ele decidir ficar aqui perto ainda, eu ataco ele. Não preciso ficar perto da minha região mesmo. Pode pegar aqui mais dois desses, só para fechar 20 no exército. Nossa, o dinheiro está bem alto agora. Isso é bom. As passadas estão fazendo um cerco ali em Praga. Espero que eu consiga fazer alguma coisa. Pô, a gente não saiu nenhum exércitozinho do portal ali, estou triste. Quem que é o líder dessa facção aqui? La Montdown, ok. Tem que achar esse cara aí. Provavelmente aqui no conclave tem outra facção que você pode libertar, se eu não estou enganado. Esse aqui na pira eu vou conseguir libertar o Trog. Fervendo da ferida dentro da própria realidade, estavam os demônios e seus poderes de magia. Os efeitos da destruição do portão criaram todo tipo de abominações, e dessas abominações veio a primeira incursão do caos. Desde aqueles tempos antigos, o caos corrompeu todos aqueles que habitavam tão perto do norte, e cuja influência sobre a humanidade sempre atormentará a sua história até o fim dos tempos. Ninguém sabe agora quando a humanidade entrou pela primeira vez no velho mundo, ou de quando eles realmente vieram, embora os registros mais antigos dos anões registrem o movimento constante de humanos sobre as montanhas da borda mundial por um período de vários séculos, às vezes fugindo de tribos mais poderosas. Tá, o exército estava dentro da cidade de Correio, ou foi defender Praga, aparentemente? Ah, foi defender Praga. O outro aqui também, aparentemente. Homens outras vezes fugindo das hordas de pele verdes. Outras fontes dizem que a humanidade se espalhou para o norte a partir dos continentes do sul, e fez as primeiras comunidades verdadeiras ao longo da costa do Martiliano e do Golfo Negro. Algumas dessas tribos migraram tão longe que chegaram a colonizar os territórios do que hoje são as Terras das Trevas, e as planícies ondulantes das estepes orientais. Uma terra gelada que faz a fronteira com o norte. É, não vai dar tempo de eu terminar de ler a história nessa parte. Então eu continuo na próxima, gente, que o vídeo acho que já está meio grande. Eu acho. Não vai dar tempo de ler mais um capítulo, eu acho. Embora o caos tenha penetrado nos corações e mentes dessas pessoas, e lançaram ataques das regiões em espiral do norte, foi limitado em suas influências sobre a humanidade. Ao longo dos milênios, o caos produzia demônios e os deixava soltos, mas essas criaturas... Não eram desse mundo e não podiam se aventurar muito ao sul. Tecnologia pesquisada. Rituais de corrupção. Os rituais conduzidos para agradar os deuses podem resultar em maiores desgraças. Tá, vamos colocar aqui agora e... Coloca isso aqui que aumenta o alcance dos salteadores. Tá, para você aqui, vamos colocar... O cavalo ia ser bacana, ia ficar estiloso, hein? E você podia participar da investida com o nosso rendimento enomado, que eu pretendo colocar. Você só ia perder um pouco de liderança aí, um pouco dos atributos, mas você ganha escudo e fica mais forte, aparentemente. Então eu acho válido. Os corceis do caos são criaturas viciosas em volta com uma armadura de placas com uma cor de carvão e infundidas com um sangue demoníaco e um temperamento para combinar. O que tem aqui nesses slabs? Só salteadores? Bom, eu quero XP, meu querido. Então não ligo de ter que bater em você para salvar que slabs, tá? Só quero XP. Vamos sacrificar aqui. Poção da temeridade. Aqueles que beberam desse extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, sim. Eu poderia até vir aqui atacar esse cara aqui, né? Ele está em marcha. Só para atingir a palhares um pouquinho. Coloca... Bom, depois esse aqui, de causa de favor, pode colocar para todos, então é muito bom. Mas eu prefiro esse debuff aqui, que já começa deixando eu colocar em todos. Não vai adiantar muita coisa se fazer o cerco agora, então vou atacar aqui essa galera. Tchau pra você, meu querido. Tá, agora eu vou construir aqui o negócio nível 3, para poder pegar o regimento renomado. E pode colocar aqui, para melhorar a sua habilidade corpo a corpo agora. Sigvald. Tem que recuperar um pouco o nosso exército ainda aí. Mas a gente já pode começar brigando aqui com essa galera, né? E libertar o Trogue, no caso. Afinal, só tem 9 na Guarnição aqui, então... Ele está em guerra também com o Ulfric, eu realmente espero que ele consiga ganhar, mas... Por enquanto, não é problema, meu. Coloca esse aqui para os caras de alabarda. Vamos despertar aqui a tribo dos Aisling. Achei que era despertar do Trogue, mas enfim. A víscera demoníaca, objetos. A zela dos objetos é especialmente visível naqueles que renasceram no paraíso macabro, que é o Jardim de Nurgle. E liberamos aqui também o regimento renomado, embora já estava liberado, né? Seguidores de Istkakar, um dos tenentes do Archeon, esses homens de Norska estão sedentos por novas terras para saquear e festejar, para celebrar também. Tá, já comprei a busca. Cumpra e seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra um personagem pertencente à seguinte raça, Norska. Louvado por uma legião de admiradores dedicados a onde quer que vá, Príncipe Sigvald goza da adulação que merece. Raros são os homens que não abandonariam de bom grado o senhor deles para seguir Príncipe Eunuco. Contudo, existem homens assim, fantoches e senhores que por inveja não reconhecem o nome Sigvald e o Magnífico. Alguém terá de servir de exemplo. Um desses subversivos deve morrer de forma cruel e desagradável, que uma homenagem ao Príncipe do Escuro do Caos merece. Espada do Fogo Diabólico Essa lâmina foi feita de uma única chama ardente, que foi martelada em sua forma imaterial e afogada no corpo de um gênio do fogo. Possibiliza ataques de magia e ganhamos aqui a habilidade da espada do fogo diabólico. Que acho que é melhor que a arma que a gente está agora, então. Que nível que libera isso aqui? Nível 12. Vou aumentar a manutenção dos senhores do caos e senhores feiticeiros do caos. É, isso aí vai ser meio chatinho, mas enfim. Coloca aqui na real, vou aumentar um pouco sua liderança. Pode melhorar aqui para o nível 4 com essa parada. E vai ser mais rápido de se eu recrutar um novo guerreiro do caos aqui. Tá bom. Hoje em equipamento você está sem arma nenhuma, né? Então põe a espada matando-se veloz. Tá. Só da gente ter conseguido livrar a Krakadkaka aqui dos anões, já foi um mega avanço na campanha. Nessa parte. A corrupção de pedra dimensional e os ventos de magia criaram rebanhas de uma esfera para habitar os lugares obscuros, mas ainda assim o caos não poderia prosperar dentro de um mundo ainda cheio de esperança e paz, pois sem mortais para temê-los eles não poderiam sustentar sua vontade. Foi então, no entanto, que um dos seus primeiros verdadeiros seguidores do caos nasceu para esse mundo. Um selvagem primitivo de uma terra desconhecida, Belakor, é lembrado como o primeiro mortal a dar sua alma aos poderes ruinosos. Um guerreiro poderoso e valente do campeão das trevas, e os deuses do escuro os favoreceram mais, atraindo-o para o norte para os desertos do caos, onde ele penetrou mais e mais profundamente nessa terra sombria, até que ele ficou cara a cara com o enlouquecedor reino do caos. Os deuses negros recompensaram sua coragem destruindo sua concha mortal e recriando-a a sua imagem, a de um príncipe demoníaco. Nessa nova forma ele era uma força terrível, ele ficou na cabeça de suas legiões destruindo todos e quaisquer que cruzassem seu caminho, atraindo mortais de todos os lugares para se juntarem às suas legiões. Com o tempo ele foi adorado como um deus, mas à medida que seu poder e influência aumentaram, o orgulho também aumentou. Foi em sua arrogância e sua crença que ele era igual aos deuses maiores que soletravam a sua queda. Os quatro poderes o rejeitaram. Itizente, o cambiador de caminhos, ou mudador de caminhos, amaldiçoou-o, transformando-o de um semideus em um espírito confuso e enlouquecido, que sempre exemplificaria o caos. A tentação de promessas profanas. O caos é uma força sedutora, aumentou a reposição e o crescimento do acampamento. Muito bem. Que os jogos comecem em Forte Estregal, viu? Ótimo. Dessegar essa população com jogos violentos. A multidão anulotará as arenas para ir ao delírio com toda a brutalidade e esquecer seus problemas provisoriamente. Presença militar aqui não tem nada, né? Então vamos vindo para cá. A manutenção é reduzir um pouco aí do exército, então está de boa para a gente. Como está a situação aqui? Tá, eles perderam os avastegas. Meus vossalos estão fazendo o circo ir em grade, mas provavelmente vão morrer para a rebelião aqui. Porque eu não estou prestando atenção. Vamos fazer o circo em praga aqui. Matou isso, ó. Tá bom. Por enquanto eu não vou tirar o cara do cavalo não, porque... Mas se bem que antes de eu fazer o circo em praga eu quero pegar o arrebento renomado lá que eu falei, né? Então calma aí. Se é que eu consigo. Acho que dá. 106 de manutenção está de boa. Tira um desse cara aqui. Pega eles aqui. E... ok. Dá até para ter colocado uns salteadores aqui. Por de armas grandes. Vai ser mais útil. Beleza. Diferente dos outros salteadores montados ali, esse regimento renomado é focado mais em estar corpo a corpo do que projétil. Provavelmente praga eu vou ficar para mim se eu pegar a cidade. Quer dizer, se eu conquistar a cidade eu vou deixar ela comigo aqui. Como um forte de fronteira de Kislev aqui que eles não vão conseguir tomar porque a guarnição é forte pra caramba. Tipo um forte de Stragove aqui. Tá, você meu queridíssimo vassalo, vem pegar o torre da criação aqui se você conseguir. Ele se tornou o... O Arauto. Aquele que coroa os conquistadores. Ele nunca defenderia a causa do caos. Ele seria para todos os tempos um servo e escravo daqueles mortais que atraíram a atenção dos poderes ruinosos. Desde então a sombra do caos se espalhou para as terras do norte do mundo. As tribos humanas que se agarram às suas fronteiras logo foram corrompidas por sua influência. Algumas dessas tribos tentaram lutar contra as trevas, pois nenhum ser humano sensato cederia suas almas à condenação. No entanto, os sussurros melados dos deuses negros os levaram ao seu serviço e destruíram aqueles que ainda não se curvaram à sua vontade. Com o tempo, o povo do norte, dos Hung, Kurgan e Nórdicos, foram todos balanceados em condenação eterna. Ok, na verdade é balançado em condenação eterna. Então deu tempo de terminar de ler aqui. Na próxima parte eu vou falar sobre os Nórdicos. Mas para essa eu vou parar por aqui, que eu acho que já deu hora de vídeo se o meu cronômetro estiver certo. Também hoje que eu estou gravando aqui já é tipo 7 horas. É quase o horário que eu começo a fazer live. Então hoje já tá casado tudo aqui, porque tive que parar o momento de gravação, porque eu decidi começar a martelar umas coisas aqui em casa e não deu pra gravar. Eu disse que o meu avassado ia perder? O triste é que eles pegaram ele em grade, só que não deu certo. Opa, 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 os pedeiros do carro, sejam bem-vindos meus queridinhos. É, eu vi que esse exército tá bem fraco, pô, bem fraco, mas bem forte aí. Aí sim, velho, aí ó, o vassalo já apareceu do portal aqui. Seja bem-vindo, meu querido, é hora de trazer a distribuição para a galera aí. Finalmente apareceu. Bom, gente, então vai sair essa parte por aqui. Então se você gostou, deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Lembre-se que você pode nomear as unidades dos exércitos, então tenha uma criatividade boa. Coloque seu nome aí no comentário, o nome da unidade que você quer que eu mude, o nome que você quer que fique o nome da unidade, e por que você pensou nesse nome, porque fica mais legal ainda. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald. Um magnífico e tchau.